Testas e Eventos TV é um oferecimento de Âncora Hotel. A grande estrela é você. 3304-1414 Imigrante que veio de Zarle, Líbano, chegou ao Brasil com nove anos, cresceu na cidade morena, aventurou-se lá pelas bandas da cidade maravilhosa e sucumbiu à pequena morena marjada pelo prosa e segredo. Foi no ano de 1934 que o antigo Mato Grosso, hoje o nosso Mato Grosso do Sul, recebeu um imigrante libanês que iria escrever uma história no comércio de Campo Grande. Pois fez e faz a diferença, bem como ensinou a muitas gerações que a honestidade e a confiança são qualidades importantes para toda a vida. A assadeira que hoje se expõe no balcão com os diversos tipos de salgados, Zamundi o deixou de ser pequena e igual a de muitas casas campograndenses. Tornou-se profissional para bares e restaurantes. Mas a simplicidade e a fartura da apresentação dos quitutes são iguais à primeira fornada assada e exposta no balcão da Rua 7 de Setembro. Na busca pela diferença, o atendimento no qual o cliente se serve, aliado à confiança da família Tomás, ao dizer que o que se consumiu para pagar a conta já no caixa faz com que todos nos lembremos do ensinamento de outrora, ou qual seja. A honestidade e confiança não integram o nosso passado, eles nos guiam por toda uma vida. Para entender como chegamos ao Tomás Lancha, devemos primeiro apresentar a todos a história com José Tomás Filho. Eu gostaria muito de entrevistar o pai, mas se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, não é isso aí? É isso, é. Então eu vou pegar uma palavrinha logo, logo, para complementar essa entrevista, mas vamos saber, Zezo, toda a história do Tomás Lancha, como é que surgiu isso, porque há tanto tempo vocês estão no mercado e com esse sistema diferenciado. Mas eu tenho uma pergunta, que é a primeira. Eu queria saber a receita que vocês têm para fazer o quibe, a esfirra dessa sociedade familiar. Porque se essa receita é perfeita, é lógico que os produtos vão ser melhores ainda. Então me conta como é que funciona isso, porque já vem de geração. Pode ser até um case de sucesso, porque muitas empresas não resistem a uma sociedade familiar. Sim. Eu acho que a grande receita, primeiro, que é uma coisa que o meu pai conseguiu transferir para a gente, desde, é a confiança. A partir do momento que você tem aflorado o sentimento de confiança e gratidão, muito pouca coisa não daria certo. E esse formato, ou se falar, a receita em si, ela não é uma receita de tanto de farinha ou tanto de coisa, que isso você busca hoje na tecnologia, você busca na internet, até alguém que te ensine a fazer e tal. Tanto disso, tanto daquilo. Mas eu acho que a grande receita é exatamente essa, é o fato de haver essa harmonia entre nós, entre os irmãos. É, mas além da harmonia, eu acho importante também é que todos trabalhavam, todos faziam para que o negócio crescesse. Sim. Então, é fruto desse comportamento do meu pai e da minha mãe, que tem esse cunho familiar dentro da empresa, que a gente faz dali uma extensão da nossa casa, vamos dizer assim. Porque, primeiro que a gente passa mais horas do dia ali, do que na própria casa. Propriamente. Eu fico imaginando assim, não sei se é fantasia da minha cabeça, mas eu fico imaginando você criança lá no balcão, é real isso? Sim, eu tive, toda a vida eu tive esse privilégio. Na verdade, eu considero assim, porque por ser o filho, na verdade eu sou o terceiro, né, de seis. Mas são seis irmãos. Ah, são seis? São seis, é. Eu e meu irmão e quatro irmãs. Então, eu tenho duas mais velhas. Mas as irmãs estão no negócio também? Duas delas, sim. Das quatro, duas trabalham comigo. Uma cuida do escritório e a outra cuida da parte de compras e ajuda também no atendimento e caixa, essas coisas. Então, eu tive esse privilégio pelo fato de ser o filho, o primogênito dos homens, né, que no árabe ele tem esse negócio, né, que eu sempre fui o filho mais velho. Assume. Ele tem esse privilégio de ser o escolhido, vamos dizer assim. Certo. E eu sempre tive, desde criança, junto. E uma época que eu quis ganhar o mundo, vamos dizer assim, sair e falar, ó, pai, agora... Sair das asas. É, eu vou tocar a minha vida, vou trabalhar, vou arrumar emprego e tal. Ele me chamou e o negócio já andava, isso foi mais ou menos... Ali nas sete mesmo. Já, já. Na esquina ali. É, começou em 78, né, pouco antes, eu acho, também. Enfim, a gente se baseia na data de abertura do Alvará, né, mas a burocracia não era tão grande na época e talvez a gente tenha trabalhado um pouco antes. Eu penso que um pouquinho antes de 78, mas... Eu falei, cheguei, sentei e falei, pai, eu vou, né... Vou cuidar da minha vida. Vou cuidar da minha vida, porque não é justo eu ficar, né, o negócio era dele. Sua mãe também trabalhava lá? Sim, eram nós três, meu pai, minha mãe e eu, né. E quando começou, aí foi um funcionário, dois, enfim. Aí ele me disse assim, chegou, sentou e falou, não, senta aqui que eu vou... Eu... você não vai trabalhar em lugar nenhum. O seu negócio é aqui. Você vai ficar aqui comigo e nós vamos trabalhar junto. Eu, você, sua mãe... Te convenceu? Na hora, né, foi... eu acho que eu tava... Talvez estivesse até esperando, né, inconscientemente, né. Eu falei, bom, então, já que é definitivo, né, então nós vamos abraçar, né. E daí pra frente, eu acho que as coisas... Essa maravilha que a gente conhece. A gente vai pra um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau, tchau